Repara como o violoncelo é do tamanho da Sara. Fica até difícil dizer se o instrumento é que é grande ou se ela é que é pequena. Mas tem duas coisas na jovem que não dá pra medir. O talento e a paixão pela música. Eu não sabia que eu vinha fazer o teste pro programa Vale Música. E eu cheguei aqui e a mamãe falou, fique aqui, não fique nervosa. Eu entrei, consegui, passei, estou aqui até hoje. Acho que a música é fantástica pra vida de qualquer pessoa, qualquer criança. Ela faz parte do projeto Vale Música, que há 15 anos busca a formação musical de crianças e jovens da região metropolitana de Belém que estudam em escola pública ou são bolsistas em colégios particulares. As aulas são regulares, mas nos últimos dias foi diferente, porque no lugar dos professores que estão quase sempre por aqui, tinham músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira que já brilharam lá fora. Verdadeiros espelhos pra alunos como o Joel. É sempre bom ter professores diversos na nossa carreira, pra gente poder ter um desenvolvimento no instrumento e ter também esse leque de ideias, esse leque de opiniões, de experiências. A Emília toca violoncelo na orquestra. Ela nasceu na Bulgária e mora no Brasil há mais de 20 anos. E diz que nesses encontros, os mestres é que aprendem com os discípulos. Pra poder ensinar, pra poder explicar, eu preciso sentar e pensar como é que é feito esse processo, como que eu explico pra facilitar, pra eles entenderem e facilitar o trabalho deles. Então é uma troca de paciência também, de como se comunicar, como ensinar. É muito bom. A gente acaba aprendendo mais do que ensina. Porque pra ensinar a gente precisa saber, já saber as respostas. E às vezes as respostas, vem outras respostas até pra gente mesmo. Então eu acho que quem ganha mais acaba sendo a gente que tá ensinando. Receber músicos conceituados é só uma parte do projeto, porque os alunos daqui também vão pro Rio mostrar o que há de melhor na música de concerto produzida aqui no Pará. E olha, o Teatro Municipal do Rio que se prepare. Porque quando as nossas estrelas se juntarem às da Orquestra Sinfônica Brasileira no final do ano, vai faltar espaço no palco pra caber tamanha constelação. Serão 18 alunos. Alguns até já foram selecionados, como é o caso da Ingrid. E em outubro, ela vai esbanjar talento para o Ara, na Cidade Maravilhosa. É só o começo, nós estamos construindo a nossa carreira. E eu sei que esses são os primeiros passos do futuro que a gente tá estudando muito e correndo muito atrás pra ser um futuro brilhante. E assim ficou pronto. O que é isso?